Bom dia, pra quem foi acordar da minha filha, pro Gabriel, ele acorda, ele me acorda junto. Aí, né? Acordei. Agora, quando eu tava buxuda, minha filha, eu acordava, tomava logo um pote de café, esse aqui, ó. Minha filha, minha filha tava de uma forma, porque eu já sou agoniada, né? Porque eu não sei, não, que dava em mim, não, tu lembra, amor? Ninguém me aguentava, logo foi da manhã. Não era azoto. Doidado, que tomar café. Se eu pudesse, ele pode tomar um pouquinho de café, ele pode tomar muito, né? Eu não. Eu tomava de muitos. E se eu pudesse, ele pra quem foi acordar da minha filha, ele pode tomar um pouquinho de café, ele pode tomar um pouquinho de café. Estava ali resolvendo as coisas, eu estou parecendo aquela graveta bater, ou é? Estou aqui, estou pingando de suor, vou tomar um banho, tem algumas coisinhas para fazer hoje, lavar esse cabelo, ninguém liguei, né? Estava aqui, estou aqui. Tem 82 polegadas. 82. Eu descobri esses dias. E tem uma de 92. Aí eu não sabia. Se não é exagerada aqui, é comprar de 92. Mas aquela tem 82. Porém, eu acho que aquele volume todo é a caixa. A caixa que deixa ela gigante. Acho que quando tirar da caixa, ela vai ser um pouquinho menor. Graças a Deus, agora eu tenho. Encontrei. Chega a minha vida, tá mais leve. Eu consigo fazer um monte de coisa. Porque antes eu e o André tenham que dar conta da casa, né? E a gente até dava. Mas, tipo, quando era pra gente curtir, a gente tava cansado. Porque tinha que um fazia uma coisa, o outro fazia outra. Eu que tinha que fazer almoço, que a André não sabe. Então, era uma luta. Agora a gente encontrou. E tô amando. Foi a pessoa, viu? Por isso que demorou. Porque a certa já tava ali pra ser ela. Ainda vou, gente. Tô aqui pronta pra ir buscar os cachorros. Aí eu vou buscar eles. Deixo eles em casa e vou. Acho que eu tô mais tarde mesmo. É isso. Ainda vai estar de boa. Espera o André aqui. O Bonito ainda tá terminando de se organizar. Mas vou buscar meus filhos e depois vou na feira. Acho que eu vou na feira do mercado mesmo. Sei não. Até agora eu não sei onde eu vou passar, gente. Até agora. Eu e o André. Tá aqui naquela indecisão. Só Deus sabe. A gente vai deixar pra decidir em cima da hora. Pra se lascar. Eu e ele. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, nada melhor que chegar em casa, né? Aí. Coisa... Em casa. Cafézinho da manhã. Daquele modelo. Vambora. Obrigado, meu Deus. Adeus.